Avante, vocês são do Lago Açul Agora na sua razão Foi no dia 10 de novembro de 1996 Sua emancipação Conservando as origens do Lago Açul Orgulho do Maranhão Avante, vocês são do Lago Açul Agora na sua razão Foi no dia 10 de novembro de 1996 Sua emancipação Conservando as origens do Lago Açul Orgulho do Maranhão A história diz que uma estrela cadente Caiu na antiga vila Transformando-a em um imenso lago A mesma vila ressurgiu muito pontosa Atraente e majestosa As margens do mesmo lado Com o nome Conceição do Lago Açul Desmembrou-se com muita fé e firmeza Sonho lindo que se fez realidade Lago Açul Simboliza amor e glória Os teus filhos te defendem com bravura Empunhando a bandeira da vitória Verde, amarelo, azul e tanto São tuas cores, Lago Açul Homens ilustres vão abrindo teus caminhos Te amamos, Lago Açul Com viemência, Lago Açul O teu povo jamais ficará sozinho És pequenina Um pedacinho do Brasil Mas muito rica Na pesca e na agricultura Do extrativismo Extração do babassu Terra querida Te adoramos, Lago Açul Te adoramos com ternura Teus grandes líderes Ancestrais da sua gente Sempre elevando Com destaque a sua história Ultrapassando obstáculos Até mesmo o clima hostil Onde existe o maior e mais bonito Lago natural do Brasil Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto